LGBT queria mais na MPB. Sim, eles sempre existiram e eu tô aqui pra falar deles. Meu nome é Thiago Patti, eu sou cantor, aproveita pra curtir e compartilhar esse vídeo, salva pra assistir depois. Ah, e se você ainda não me segue, bora me seguir aqui e lá na rede vizinha. Bora lá? Cabeleira do Zezé, João Roberto Kelly. A música de carnaval mais conhecida e expressiva no que se diz respeito à representação do homossexual na MPB é a marchinha Cabeleira do Zezé, de João Roberto Kelly. Gravada em 1964 por João Goulart, famoso cantor da era da rádio que também se apresentou em círculos e no teatro de revista, essa marchinha foi um grande sucesso por muitos outros carnavais. Mas a música trata o homossexual com um deboche e com certa agressividade, ameaçando, inclusive, cortar os cabelos. Bom, eu tenho cabelos longos e não me chamo Zezé, assim como existem milhares de cabeludos por aí que não são gays. O estereótipo e o preconceito andam de mãos dadas e fazem de tudo pra entrar nas nossas vidas. Seja mais forte que eles e não permita isso. Por muitos anos, a música popular brasileira retratou a comunidade LGBTQIA+, de forma pejorativa. Nós estamos aqui pra lembrar disso e não deixar esse erro se repetir. Bom, ouçam agora Jorge Goulart cantando Cabeleira do Zezé e eu já deixo aqui um desafio. Se essa marchinha pudesse ser atualizada pra não repetir os estereótipos e preconceitos, como ela ficaria? Comenta aqui que eu quero saber. Agora, bora curtir o Carnaval Sem Preconceitos? Olha a Cabeleira do Zezé, será que ele é? Será que ele é? Olha a Cabeleira do Zezé, será que ele é? Será que ele é? Será que ele é? Será que ele é Bossa Nova? Será que ele é Maomé? Parece que é transviado, Mas isso eu não sei se ele é? Bota o cabelo dele! Bota o cabelo dele! Bota o cabelo dele! Bota o cabelo dele! Olha a Cabeleira do Zezé, será que ele é? Será que ele é?